Ok, nós vamos fazer o regulório da chama então. Então, quando a gente deixa uma chama mais mais amarela, agora não, agora não tem oxigênio nenhum, mas uma chama mais amarelada, você tem que ver a chama que é mais redutora, né? E uma chama mais azulada e uma chama mais oxidante. A chama mais redutora é aquela que deixa assim, no caso ela deixa aquele aspecto mais de fuligem ao redor da solda, mas ela não gera tanto óxido, né? E é mais oxidante já, vou utilizar também para cortar metal, né? Nós vamos tentar uma chama mais neutra, tá? E vamos executar então o processo de solda. Primeira coisa que eu tenho que fazer para fazer um processo de solda é aquecer a área ressoldada, né? Lembrando sempre que o material de adição, a tendência dele é correr para as direções mais quentes do tubo. Então, quando eu quero puxar, a gente chama de puxar para dentro da solda, eu vou esquentando a área onde eu quero que ele se deposite. Mas eu tenho que aquecer uniformemente toda essa região, para que eu não fique com pontos de solda fria, né? Na verdade eu consigo fundir o material de adição, mas eu não consigo fazer com que ele fique perfeitamente aderido às paredes do tubo. Não sei se dá para observar, está saindo mais o máximo a parte de cima do tubo aqui, né? Não esquentou ainda, esquentou mais um pouquinho, então. Mas se vocês quiserem já observar, essa fumaça que está saindo aqui nessa ponta do tubo, é exatamente uma das coisas que eu quero demonstrar na aula de hoje, né? Isso aí é um óleo de processo de fabricação do tubo que está sendo queimado na parte interna dele. Isso aí é um problema para nós em refrigeração, né? Porque esse óleo forma, isso aí forma óxido, e esse óxido vai se depositar onde? No compressor, né? Nos enrolamentos do compressor, nas paletas, né? Então, por isso nós vamos mostrar a diferença entre uma solda feita... Ó, já estou difundindo aqui, ó. Tá executada uma soldinha já ali, se aqueceu, né? Aí, ó, ficou bonitinha. Aí, só encostar ali já derrete e já vai para onde a gente quer, ó. Puxar aqui para dentro. E... Isso. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Limpando. Observar a superfície soldada. Então, tomar cuidado com a temperatura, pessoal. Quando estiver soldando um tubo de alumínio, muito mais cuidado. Cobre ainda mostra uma diferença de cor que você consegue, com a experiência, saber que ele está quente. O alumínio não mostra nada. Então, o alumínio tem que tomar muito cuidado. Vamos continuar. Então, nós vamos demonstrar para vocês agora um procedimento de solda utilizando uma passagem de um leve fluxo de nitrogênio pelo interior da tubulação. Para a gente verificar se alguma coisa diferente acontece. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é regular a pressão de nitrogênio. Eu estou usando um manifold de baixo para isso. Vou deixar fechado aqui. e já vou aqui na minha... Verificar se o procedimento de segurança, a minha válvula de redução de pressão está solta, está solta. Vou abrir o cilindro de nitrogênio. Já está aberto. Deveria estar fechado, mas está aberto. E eu vou regular uma pressão bem baixinha aqui na saída. Eu vou colocar aqui em torno de... Sei lá... Uns... 5 psi. Porque é isso que eu quero mesmo assim, né? Tá? Eu não... Se eu vou regular uma pressão muito alta, o que pode acontecer? Quando o material de redução fundir, a própria pressão pode jogar em cima da gente causando um acidente. Então, eu vou agora abrir o manifold de baixa, cuidando para que a pressão seja suficiente só para que um leve fluxo de nitrogênio percorra a tubulação, mas sem fazer pressão elevada leviana. Então, eu vou abrir aqui. Olha lá. 2 psi é o que eu preciso. Tá? Dá para escutar? Tá? Tá... Tudo bem, né? o nitrogênio já vai refrigerando do outro lado né o 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 Na parte superior nós temos a abrasagem feita sem a passagem de nitrogênio para o interior da tubulação. Na peça inferior nós temos a mesma operação feita com a passagem de nitrogênio para o interior da tubulação. Como o nitrogênio, na verdade, é um fluido inerte, não há oxidação do óleo, que é o óleo de processo, de processo de fabricação da tubulação. Não ocorre a queima desse óleo no interior e o resultado pode ser observado aqui.